Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento, direto da redação da Agência Transporta Brasil, trazendo mais uma notícia do mundo dos transportes para você. Olha só, aparece aqui a novela da fábrica da Ford Caminhões em São Bernardo do Campo está para terminar. É que segundo o InfoMoney, a construtora São José comprou o terreno de mais de um milhão de metros quadrados ali em São Bernardo do Campo, na área do Taboão, que por muitos anos abrigou a fábrica da Ford Caminhões e fabricou diversos modelos de veículos, desde leves até pesados, da marca Ford e que terminou a produção e encerrou no começo de 2019. Pois é, a São José comprou essa área de um milhão de metros quadrados pelo valor de 550 milhões de reais. Para você ter uma ideia, é menos do que custa um Boeing 737, que é o avião operado principalmente pela Gol Linhas Aéreas. E também é menos do que a própria Ford investiu na sua fábrica em Taubaté, por exemplo, que investiu uma soma de 700 milhões de reais recentemente. É uma pena que a história de uma fabricante que fez o transporte brasileiro, criou segmentos no nosso mercado de caminhões, termine assim. E a São José, de acordo com o InfoMoney, também informou que vai criar um centro logístico nessa área e que também estuda alugar a área para alguma fábrica do setor automobilístico. Vamos ver o que vai acontecer com essa área que foi comprada já pela consultora São José. E se você quiser saber mais detalhes, você fica ligado aqui com a gente na Agência Transporta Brasil, todos os dias com vocês, trazendo um vídeo sobre a vida em movimento e também no nosso noticiário no transportabrasil.com.br. Valeu demais por assistir até aqui. E você que transporta o Brasil de verdade, não se esquece de deixar aquele joinha e de se inscrever aqui no canal da TV Transporta Brasil. Muito obrigado a vocês e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.